É muito bom ver o que a Marlos Vítor e o Rolos foi muito mais o Luan Jesus Filho, o Chico Amigo, o Luan Jesus Filho e aquele do Nelson Gonçalves, sabe que eu cheguei a ser gravado pelo Nelson Gonçalves simples caindo, vamos fazer com o Nelson Gonçalves o maior, o que eu tive o prazer de ver a novela Serenidade acordamos o Nelson Gonçalves, foi feliz do pai vamos fazer com o Nelson Gonçalves vejam como tem a ver com essa história do Egito é, ela não é, vai caber a Mara sofrer, a Mara sofrer, eu ouço dizer mas vou duvidar quer retornar o meu coração já quer se entregar e as duas na forma da criança a mesma criança você vai comigo e eu mas feito criança na flor na esperança eu sou mais pra cima as vezes a terra é a vida maior de ficar bem sozinho pra gente sentir qual é o valor de um simples caminho te sinto voar na brisa voar eu quero te ver eu sou grande eu sou grande só quero cantar tudo e com você Aplausos